Nunca vi amor assim Como o do meu Deus Se entregou por mim Mesmo sendo pecador Amor, como o de Jesus Eu nunca vi A ponto de se entregar Sem ter nada a dever Amor, como o de Jesus Eu nunca vi A ponto de se entregar Sem ter nada a dever Amor, como o de Jesus Que entregou seu Filho por nós Foi crucificado Para que pudéssemos viver Amor, como o de Jesus Eu nunca vi Eu nunca vi Amor, como o de Jesus Eu nunca vi Amor, como o de Jesus Amor, como o de Jesus Eu nunca vi 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 A ponto de se entregar Amor, como o de Jesus 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 Amor Amor Amor